Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Alex Shinobi, sempre trazendo informações interessantes sobre a história de Mauá e também da nossa região. Quem não é inscrito, por favor se inscreva no canal, que toda semana temos novidades, vídeos interessantes falando sobre a história de Mauá e também sobre a história da nossa região. Hoje eu vou trazer essa foto aqui, que é clássica em Mauá, essa foto aqui, quem nunca viu essa foto aí no shopping, né, acho que tinha uma dessa no Extra, tinha uma outra loja do shopping também que tinha essa mesma foto aqui, acho que tinha uma no Atacadão. Então, a reprodução dessa foto, né, essa foto é clássica ali do centro de Mauá, né, mais precisamente ela foi tirada ali de cima da porcelana Mauá, que hoje pode-se dizer que é o espaço porcelana, né, é parte ali do espaço porcelana, aquela região da Igreja Universal. Então, seria ali a porcelana Mauá, e essa foto foi tirada de cima ali da chaminé, ali próximo à chaminé. Quem tirou essa foto é um mistério, pessoal, porque assim, tem algumas famílias que eu já conversei, tem uma família no caso, que o bisavô tem uma cópia da foto, que o avô tem uma cópia dessa foto, só que ela fala que a foto é de autoria do avô dela, do bisavô dela, só que a gente teria que constatar isso de alguma forma, né, seja por negativo ou por outro tipo de comprovação, o que é quase impossível nos dias atuais, né, a gente conseguir uma comprovação de uma foto que foi tirada em meados dos anos 30, 40, em Mauá, né. Bom, então essa foto aqui, pessoal, ela foi tirada ali da da chaminé, né, próximo da chaminé, ali da da porcelana Mauá, né, e o que é interessante é que assim, essa visão que ele te dá aqui, pessoal, é assim, vamos supor que você está em cima da porcelana, e essa área aqui, que é um tanque, é o tanque dos Morelli, então aqui é a atual praça 22 de novembro, esse pedaço aqui, ó, aqui seria a praça 22 de novembro, pessoal, e aqui em cima estaria a estação de trem de Mauá, aqui, ó, então ela seria aqui, 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 pessoal, seria a esquina do Joia, do Jota, né, o pessoal conhece ali como Jota, então aqui seria o Jota, mais ou menos, Joia, cada um chama de um jeito lá, né, e essa, essa construção aqui, ela, eu já vi ali outras fotos mais atuais que a gente tem, mais atuais, tipo dos anos 50, eu tenho uma outra foto dos anos 50 aqui dessa região, que tem exatamente essa construção aqui, aqui, com essa esquina, então aqui, onde está a seta, seria a Barão, né, que vim da Barão, aqui, onde era o, a Casa Líder, né, aqui tinha uma Casa Líder aqui nessa esquina, aqui a Praça 22 de novembro, aqui, bonitinha, com os boizinhos aqui, ó, tem uns boi, ó, umas vacas pastando, uns cavalos aqui, então, esse é o tanque dos Morelli, que o pessoal fala, o tanque dos Morelli, seria isso aqui, e você vê que é uma imagem bem rural da cidade de Mauá, né, um aspecto bem rural aqui, tem casas que visualmente elas não são dessa época, elas são anteriores ainda, né, aqui, ó, com essas, algumas casas aqui de cima, ó, vê que outras já tem um formato mais moderno, né, então, essa esquina aqui é aquela esquina que tem a lanchonete do chinês, ali, eu não lembro o nome da lanchonete ali, sei que o dono é um chinês, aqui, aqui a Praça 22 de novembro, aqui bonitinha, aqui é o Joia, e aí a gente já se situou sobre a cidade de Mauá, aqui é o Moinho dos Matarazos, pessoal, olha aqui que legal, ó, ó, o Moinho dos Matarazos aqui, ó, esse aqui é o Moinho dos Matarazos, eu até encontrei no diário oficial, uma publicação, é, do começo do século passado, né, falando da, da inauguração aqui desse Moinho aqui, né, então, aqui é o Moinho dos Matarazos, aqui é a Prefeitura, região da Prefeitura, pessoal, não tem nada aqui, região do Parque São Vicente, só mato, só árvore, tá vendo, ó, essa é a região do Parque São Vicente, a gente tem os prédios aqui, ó, tem um monte de prédio e tal, é essa parte aqui de cima aqui, ó, que tem, então, aqui é o Moinho dos Matarazos, aqui é a atual Prefeitura, aqui é o McDonald's, é a casa do, tá vendo, ainda tem, essa casa aqui é a casa do médico, é, quem lembrar do nome dele, coloca nos comentários, é, que ficava aqui também nessa região aqui, que até, acho que o William fez um artigo sobre ele, então, seria aqui mais ou menos, então, aqui é o mais ou menos o McDonald's, aqui, ó, nesse trecho aqui, ó, e depois, e depois, antes, foi um terminal também de ônibus, né, foi, acho que tinha parquinho de diversão, ficava aqui também um período depois que isso foi demolido, então, aqui seria, igual te falei, o joia, aqui o Moinho e Matarazos, o Parque São Vicente, Prefeitura Inexistente aqui, ó, só um brejo aqui, ó, e tem pouca coisa aqui ainda, né, pessoal, nem o boliche, acho que o boliche veio nos anos 50 pra cá, né, nem o boliche, né, tem aqui, não tem nada aqui, ó, não tem rua, só tem aqui a indústria Matarazos aqui, né, então, aqui tem uma, uma, algumas casas aqui também, aqui, pessoal, olha, olha que interessante aqui, ó, essa rua, aqui é a Praça do Relógio, né, Praça do Relógio tá aqui, você vindo aqui, pessoal, aqui, ó, seguindo aqui, ó, aqui é o Shopping Popular, ó, mais ou menos, ó, aqui, aqui, mais ou menos, aqui não dá pra ver daí, aqui, ó, aqui nessa região, mais ou menos indo pra cá, o Shopping Popular atualmente, então, essa é uma foto clássica, se você conhece alguma história sobre essa foto, se você tem algum ancestral aí que possa ter tirado essa foto, ou que tenha uma cópia dessa foto, deixa aí nos comentários aí, aqui, que eu acho que essa deve ser a foto mais, é, conhecida, né, historicamente de Mauá, talvez seja essa, né, porque ela já foi reproduzida diversas vezes, em diversos locais, né, em espaços públicos, né, ela já ficou exposta, então, se você conhece um pouco da história da foto, comenta, pela escadaria aqui, por isso aqui, a gente, a gente, a gente tem uma noção, mais ou menos, de como subiram, né, pra fazer a foto, mas aqui em cima, aqui embaixo, ó, a gente vê que tem um patamar aqui, de alguma coisa aqui, então, talvez seja uma laje, da própria, da própria porcelana, que a pessoa subiu e tirou a foto, que também tem um patamar aqui, ó, então, é isso, pessoal, essa foi mais uma foto aí, que a gente analisou aqui, no canal, peço pra você se inscrever, ó, tem uma pessoa aqui, ó, tem que ser, a séria é parente de alguém aqui de Mauá, é uma pessoa aqui, ó, desse lado aqui, fora que as vaquinhas, os boizinhos, tanque dos Morelli aqui, depois foi desativado, então, é muito legal, pessoal, olha isso aqui, olha, estação de trem aqui, ó, aqui, pessoal, dá pra ver bem pouquinho pouquinho, ó, a passarela, aquela passarela, todas as passarelas que tem, pessoal, aquelas passarelas antigas, vermelhas, elas são datadas de 1911, a instalação dessas passarelas aí, elas são muito mais antigas do que vocês imaginam, então, o início de montagem delas, e das outras cidades também, elas, elas datam ali, 1911, 1911, 1915, mais ou menos, a instalação dessas passarelas, que eu pesquisando, eu encontrei, a, um texto, falando da inauguração delas, ele data de 1911, então, aqui, ó, dá pra ver, aqui, ela tá bem fraquinha, aqui, ó, passarela, estação de trem aqui, e aí, aqui, como eu já tinha falado, aqui, o Moinho dos Matarazos, então, esse é o centro de Mauá, aí, em meados dos anos 40, obrigado e até mais, pessoal, tchau, tchau.